Essa caixinha me lembrou aquela música antiga, aquela assim ó, né? Bates, bring me love, it's a bass, bring me love, Bates, bring me love, bates, bring me love, Yeah, bring me love, não tinha uma musiquinha assim? Um pouquinho assim, a velha marquinha. E aí gente, tudo bom? Como vocês viram pelo título do vídeo, eu tô aqui mais uma vez pra um unboxing da iMakebox. O tema da iMakebox de setembro foi primavera. Se o meu inglês não tá me acabando, é a primavera em love, apaixonada? Acho que é isso, né? Primavera apaixonada. Devo dizer que dessa vez já temos logo de cara três diferenças das últimas iMakebox. Essa edição ela tem a embalagem toda desenhadinha na frente, mas também tem no fundo. Que as outras, acho que se eu não me engano, elas não tinham nada atrás. Outra coisa antes de abrir é que dessa vez ela chegou antes. Vocês vão ficar tão feliz, mas ela é uma alegria que me dá. Porque a primeira iMakebox chegou quase no finzinho do mês dela, essa chegou no meio. Que alegria. E a terceira coisa que a gente vai ver logo quando a gente abre é que ela dessa vez... Uai! Nossa, gente! O trocinho caiu e ele caiu aqui, ó, em pé no meu short. Se eu tivesse tentado fazer isso, eu não ia conseguir, não. Tem aqui o cardzinho normal, como sempre tem, falando sobre o tema da caixinha do mês. E logo que eu abri, antes de eu ler aqui a mensagem pra vocês, eu notei logo que elas mudaram a forma como elas embalam a caixinha. Essa parte aqui durinha, ó, não existia antes. Eu acho que é por causa de alguns produtos terem vindo quebrados pra algumas meninas. Elas reforçaram a caixa, isso é legal. A mensagenzinha da caixinha Spring in Love é... Querida iMaker, estamos na estação mais linda do ano, a primavera. Esse é o período em que o amor aflora em nossos corações e os dias se tornam mais iluminados. E não poderíamos deixar passar esse momento em branco. Queremos celebrar a primavera do amor entregando a sua iMakebox cheia de produtos pensados pra tornar os seus dias ainda mais apaixonantes. Você, querida iMaker, é a razão do nosso trabalho. O nosso maior orgulho é poder transformar cada dia da sua vida em momentos únicos. A edição desse mês se chama Spring in Love. Trazendo toda a beleza e delicadeza da primavera impressa nos produtos que você encontra dentro desta caixa. Desfrute de cada descoberta com muito amor e carinho. Esperamos que goste de tudo que enviamos pra você. Beijos, equipe iMakebox. Eu sempre acho uma fofura essas mensagenzinhas que eles mandam com a caixinha. Então pronto, logo dentro da caixa a gente fica logo alegria. Eu sei que vocês odeiam essa parte, mas, minha irmã, eles me mandaram chocolate... Ê, olho, hein? Derrubando meu chocolate. Eu ia comer um só, só que se você ficou olhando meu chocolate e ele caiu, eu vou, ó, bem comer os dois aqui na sua cara. Ó, ó, ó. Um... Amargo, eu odeio... Dois. Esse é o leite. A Makebox não me manda mais chocolate amargo, eu não gosto. Vou tirar logo esse aqui, que é o delineador da Inglot, mas não, não veio na caixinha, eu que tinha comprado na lojinha. Pra quem não sabe, os assinantes da Makebox têm acesso a uma lojinha específica só dos assinantes da Makebox. Tem alguns produtos lá pra gente comprar, com pressão até legal. E aí eu tinha comprado esse Inglot, mas uma coisa que é, não sei se é chata, não sei, é uma questão de costume. Quando você compra alguma coisa nessa lojinha, seu produto só vir na próxima caixa. Então eu comprei esse Inglot logo depois que a minha caixa de setembro chegou. Então eu tive que esperar o mês todo, passar pra ela vir, ele vir no próximo, na próxima caixinha. Isso eu achei chato, mas tudo bem. O primeiro item que eu vi logo foi um glitter da Big Glow Makeup. Esse glitter é o... é o glow, o nome dele é glow. É um glitter bem grossinho. Ele tem partículas prata e azul. Vamos começar a nossa continha? Esse glitter glan, ele custa R$16,90, tá? Então bota aí na sua conchinha, amiga. Vamos para o próximo produto, que na verdade eu já sei até o que é, porque o povo fez spoiler, entendeu? Aí eu já sabia. Mas eu queria muito esse. Eu não imaginei, nem imaginei que viria mais alguma coisa de pausa pra filmes, por causa daquela caixa especial. Mas veio o tal famosérrimo espelho mágico. Da coleção dela era uma vez, e é um vermelho, muito lindo, gente. É um vermelho assim, fechadão, com um tom de uva. Ele é muito incrível, muito maravilhoso. Então esse aqui foi um item que eu amei muito, e eu não estava esperando por ele. Outra coisa que eu já imaginei que viria também. Ah, eu não esqueci de dizer o preço. Como você já sabe, o preço doido das coisas de Data Blogs, ele custa R$26,29. Ninguém sabe por quê. Outro item que veio foi o corretivo da coleção Nina Secrets. Eles me mandaram a cor 03. Na hora que eles foram, antes de mandar a caixinha, eles me mandaram um e-mail, mandaram pra todas as meninas um e-mail, com tons, assim, sem dizer o que era, mas a gente já imaginou que era corretivo, mas perguntando pra gente qual cor, qual tom a gente, daquelas que eles mandaram, que a gente achava que se assemelhava mais ao nosso. E aí, eu fui pelo olhômetro, então, eu não sei, foi o risco, esse corretivo, eu não sei se vai ser pra minha cor, mas, se for muito claro, que eu tô achando ele com cara de claro, não sei, se for muito claro, eu uso ele, depois do laranja, aquele rebatedor que a gente faz pra cobrir a olheira, não tem problema, eu vou acabar usando de qualquer jeito. Ele parece uma embalagenzinha de batom, e o aplicador também é de batom, ele parece esses aplicadores de batom, batom mate, líquido, tá? Ele é bem clarinho, será? Eu acho que eu vou usar ele mais pra, antes da base, pra dar uma iluminada. Eu não sei exatamente qual foi o astro dessa caixa, eu desconfio que foi esse item aqui, que é o quarteto de sombras da Revlon, eles não enviaram o mesmo quarteto pra todo mundo, então eu não sei quais cores vieram pra mim. Vamos ver agora, que tá muito embalado. Ai, que medo. Vem esbalar mesmo. Gente, eles me mandaram um quarteto romantic, é um quartetinho assim, ó, vem com um pincelzinho de esponjinha, e vem essas quatro cores, um azul, bem forte, um rosinha claro, um rosinha bebê, um marrom escurinho, frio, e um tom de perolado, assim. Isso aqui me deu uma ideia muito legal, porque eu tomei um susto, porque quando eu vi aqui no fundo, a primeira coisa que eu vi foi esse fundo, e eu vi esse tutorial doido aqui, que eu não sei se dá certo isso, gente, essa combinação que eles fizeram aqui, eu acho, eu acho que eu vou fazer um tutorial seguindo esse aqui, esse aqui, pra ver se eles são, se dá certo. E esse foi o último produtinho, ah, esqueci de falar o valor do Nina Secrets, o corretivo de Nina custa R$33,90, e essa paletinha de quatro cores da Revlon custa R$59,90. Então, eu paguei R$95,00 pela caixa, e recebi R$136,99 em produto. Então, continuou valendo a pena, eles continuam cumprindo aquela promessa de você pagar menos pra receber mais produtos. Confesso que essa caixa não foi uma caixa que, ai meu Deus, não me empolgou muito não. Veio um glitter que eu não compraria esse glitter. Ele é até bonito, mas eu já tenho um parecido com esse. Então, não é um glitter que eu compraria, mas o que me deixou realmente muito, muito, muito feliz foi o batom de Bruna. de pauta pra feministas, porque eu não tava esperando e foi uma surpresa muito boa. Tá bom? Então é isso, se você quiser assinar a Makebox, o link pra assinar tá aqui embaixo no box de informação, tá bom? Se você é novo por aqui ou nova por aqui, eu percebi que eu sempre falo novo, não sei porquê, porque aqui é mais na metade, só mulher. Se você é nova por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder receber notificação do seu celular sempre que tiver vídeo novo. E aproveita e deixa o like logo, que aqui a gente sabe que o sistema é bruto, que a gente deixa o like logo, que aqui a gente sai e a gente dá o quê, tá? A gente tem que dar like pra não pegar você na esquina. Mentira. Verdade. Verdade. Se quiser me achar em todas as redes sociais pra gente papiar, eu converso sempre com vocês pelas redes sociais aí da vida. Estão todas aqui na tela pra vocês me acharem com facilidade, tá bom? Que eu gosto de dar mastigado pra você no teu celular. E é isso. Um beijo, fique com o dedo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.